Fala players, beleza? MatheusGames25 trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô aqui no Minecraft, beleza? Só que hoje a gente tá aqui com o mod do maior creators, o lendário mod do maior creators. Mano, muita nostalgia. Esse mod aqui eu vim na Xtreme que trazia muito pro canal dele lá em 2012, 2013, fazia aquela série do maior creators. E esse vídeo aqui pode ser o começo de uma nova série do maior creators nostálgico, mano. Muito nostálgico mesmo. Olha aqui, deixa eu ver, que bicho é esse? Papagaio? Acho que é um papagaio, velho. Olha que da hora. Tem até uns papagaio hoje em dia no Minecraft, só que não é esse estilo de papagaio, é um outro estilo de papagaio, né? Pra quem não sabe, eu tô jogando na versão 1.12.2, beleza? É a versão que roda de boa no meu notebook, né? Então, e tem uns mods muito da hora pras versões antigas, né? As versões anteriores tem uns mods muito da hora, que na 1.19, 1.3 não tem, infelizmente. Aí eu preferi ficar na 1.12 mesmo, 1.2. Bom, mas enfim, voltando ao assunto lá do Macreators, vou fazer a nossa OrkBand aqui agora. Voltando aqui ao assunto do Macreators, eu assisti muito o canal do Venom lá em 2013. Tinha 10 anos de idade naquela época, hoje eu tô com 20. Muito loucura, mano. O tempo passa muito rápido. E hoje eu tô aqui, fazendo a série do Macreators, trazendo a nostalgia de volta aí no Minecraft, né? Senti aquela nostalgia, né? Bom, pessoal, comente aí se vocês querem mais episódios aí do Macreators. Beleza? Vou trazer. Comente aí também se tá bom, o que precisa melhorar na série. Faça suas críticas aí. Fala o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer. Dei umas dicas aí no Macreators, porque eu não manjo muito. Eu tô ligado que tem uns animais, mas... Não sei quais animais que dá pra domesticar. Aí vocês comentem aí. Vocês manjam de Macreators. Eu não manjo muito. Eu só assisti a mesma série do Macreators, mas... Eu conheço alguns bichos que tem. Macreators, eu sei que tem um ogro, tem um tubarão. Tem também urso. Pois é, escutaram barulho de urso. Eu acho que eu escutei barulho de urso aqui. Ó o Bambi. Ó o Bambi. Eu tô aqui achando agora ovelha, né? Tem que achar ovelha. Só que primeiro eu tenho que pegar uma comida, né? Vamos pegar a comida aqui. E eu vou tentar fazer essa série aqui. Parecido com a série do Venn Xtreme lá em 2013. Eu vou tentar replicar alguma coisa. Nossa, mano, é que o... Búfalo. O Búfalo, como é que chama o nome desse vídeo? Eu esqueci, é... Tem um nome desse vídeo. Eu esqueci, mas é Búfalo, né? Cadê as vacas? As vacas sumiram? Cadê as vacas, mano? Eu preciso de comida. Deixa eu ver se eu consigo ver... Deixa eu ver se eu consigo... Esse bicho... Eu acho que ele dropa a carne, não dropa. Ai, caramba. Ai, ele me ataca. Ele me ataca. Obviamente, eu tô batendo ele. Ah, boa. Pelo menos dropa uma carne. Não sabia, não. Ele dropa a carne. Ó, elefante. Olha, que bicho é esse? Um búfalo, um filhote. Elefante. Elefante. Não sei se dropa a carne. Mas eu vou matar elefante, não. Deixa ele de boa lá. É só porque não tinha vaca. Eu matei os... Um búfalo, né? Não tinha... Vou pegar aqui a... A pedra. Pra gente poder fazê-la. Eu acho que eu vou cavar aqui pra baixo mesmo. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho um lugar mais... Um lugar mais aberto pra gente poder pegar a pedra. Mais pra cá. Vou mais pra cá, né? Porque costuma ter mais... Bicho aqui. Vamos ver. Ah, aqui ó. Achei. Onde tem pedra. Melhor. Pra gente poder... Em vez de cavar um buraco, pra baixo. Já tem aqui. A gente vai coletando. Vamos fazer aqui a fornalha. Deixa eu ver mais uma. Dá pra fazer fornalha. Achando que de início a gente vai morar por aqui mesmo, mano. Nessa... Nessa pedra aqui. Vamos fazer um buraco ali. E fazer uma casa aqui mesmo. Raiz. Casa raiz aí. Dentro da pedra. Bom. Acho que eu vou fazer... Não, tá até a porta aqui já. Vamos fazer aqui a nossa casa só por enquanto. Aí eu vou... Depois eu vou sair pra procurar a ovelha. Fazer a cama. Mas voltando naquele assunto lá. O Vane Extreme marcou minha infância, mano. Nossa. Mano, mano. O Vane Extreme é lendário, velho. É o... Tipo... Foi um dos canais de Minecraft que explodiu, mano. Tipo, no Brasil. Tá ligado? O primeiro... Um dos primeiros canais, velho. O Vane Extreme foi pioneiro no YouTube. Ele que começou os canais de gameplay, essas coisas assim. É... Minecraft. E estourou muito, mano. Estourou muito naquela época. Em 2012, 2003. Era difícil, mano. Porque... Ainda mais... Porque, tipo... Tava começando, né? Em 2012. E os canais de gameplay tavam começando naquela época, né? Então... Era mais difícil de você conseguir inscrito, tudo. Hoje em dia ainda é. Mas... É um pouquinho mais fácil do que naquela época, né? Então... O Vane Extreme é, tipo... Marcou uma infância mesmo, velho. É um cara... Tirar o chapéu, velho. O cara é muito bravo. É muito humilde, velho. O Vane Extreme é muito humildão, mano. A gente voa demais, velho. Eu não conheço ele. Pessoalmente. Mas... Se assistir os vídeos dele, você vai ver, mano. Muito humilde mesmo. E... Também... Ele voltou com o canal dele aí. Pois é. Ele voltou com o canal dele no YouTube. É só dar uma pesquisada aí. Ele tem... Já tem um monte de vídeo aí no YouTube. Ele tá fazendo mais live na Twitch. Mas, de vez em quando, ele... Ele tá postando aí uns vídeos no YouTube aí. Tá tentando voltar. Né? As visualizações dele estão voltando também. Já tá pegando uns 200 e poucos mil visualizações aí. É porque ele ficou parado muito tempo, né, mano? E o YouTube meio que... O que acontece? Quando você fica parado muito tempo... Sem postar vídeo... O algoritmo te... Te leva lá pra baixo. Ele te... Tipo... Despenca. O algoritmo despenca. Tipo... O YouTube começa... Ele não recomendar mais. Ele não... Ele tipo... Não recomenda mais o canal. Você fica muito tempo sem postar vídeo. Então aí, ele tá voltando agora e... Sei lá, o YouTube... Eita. Então o YouTube, ele... Quando você fica muito tempo sem postar, ele... Nossa, se você não sabe disso, é... Já aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo sem postar. Depois foi difícil pra caramba. Até... Tipo, foi... É... Foi... Levou semanas pra começar... A subir as visualizações de novo. Então agora eu vou tentar ficar mais ativo no canal. Vou ver se eu consigo postar... Sei lá. É... Sei lá, tipo... Passou três dias que eu postei um vídeo. Aí eu já gravo outro e depois já posto. Eu vou tentar ficar mais ativo. Opa, peraí. Acho que eu vou fazer uma tocha aqui. Só que eu vou pegar... Vou pegar a madeira, mano. Não preciso fazer a tocha. É, fazer o carvão vegetal, né, mano? Aqui, ó. O carvão vegetal vai ter que ser assim mesmo, né? O carvão vegetal... Porque eu não achei o carvão mesmo, o minério de carvão. Então, vamos fazer aqui, né? E os bichos, mano? Cadê os bichos, velho? Os bichos sumiram, velho. Os bichos do Mocreators eu não tô vendo muito aqui nesse bioma. Eles devem estar espalhados por aí. Ficavam aqui, mano. Será que tem muito? Ih, a picaria tá caberando, velho. Ih, quebrou. Deixa eu fazer a tocha aqui, velho. Peraí. Dá pra fazer a tocha. Peraí, deixa eu tirar aqui do... Os bichos sumiram. Por enquanto não tem... Nossa, tá escuro pra caramba, mano. É, agora ficou melhor, né? Vamos aumentar essa casa aqui, né? Que tá muito pequena, né, velho? Peraí. Então, gente, comente aí o que que vocês querem que eu melhore na série, o que que vocês acham que tá faltando, o que tinha na série do Venom. Tem muito... Tem um tempo que eu não assisto a série do Mocreators, mas esse dia eu tava até reassistindo de novo, né? E... Comente aí o que que vocês querem na série. Beleza? Eu fiz mais uma careta aqui, né, pra ficar de reserva. Vou fazer uma espada agora. Espada, beleza. Um machado, né? Não vai precisar também. É, eu tô jogando no controle, beleza? Não me julguem. É porque eu não sei jogar de teclado e mouse. Prefiro jogar mil vezes no controle. Então... Pois é. Eu sou diferenciado. Eu sou um dos poucos que jogam no controle. Um dos poucos, mano. Pera aí. Aí, beleza. Vamos aumentar mais a nossa casinha aqui, velho. Depois eu vou começar a cavar pra baixo, pra gente achar uma caverna, mano. Aí de começo, na série, a gente vai morando aqui, por enquanto. Né? Eu vou até marcar aqui onde que é a... Vou até marcar aqui a nossa localização. Adicionar. Beleza. Casa. Casa segura. Beleza. Vamos colocar aqui... Vamos colocar esse verde aqui. Não. Pera aí. Tem que ser um verde mais... Aí. Tem que ser um verde mais claro pra... Dá pra enxergar depois. Beleza. Marcamos aqui a nossa casa. Eu acho muito da hora esse mod do... Do mapinha ali, né? Dá pra você marcar e tudo. Não, mano. É umas coisas que devia ter no Minecraft oficial, né? Devia ter uns negócios assim. A Mojang devia lançar uma atualização pra colocar mapinha ali no canto ali. Marcar onde que você quer marcar. Podia ter essas coisas, né? Sem precisar de mod. Mas... A Mojang não adiciona essas coisas. O principal que eu queria que ela adicionasse era o portal do AED. Oficial. Né? O portal do AED é oficial, sem precisar de mod. Quem sabe no futuro. Já dá pra chegar aí a 1.20.0. Talvez, será que eles vão adicionar o AED? Quem sabe mais pra frente. Eles não resolve... Ah, vamos lançar aqui o AED. Mano, eu sei que tem muita gente pedindo. Tem até um mod, velho. Tem um mod do AED aqui. Eu tô até com ele aqui ativado. Quer ver? Esse aqui é por causa do mod. Aí, ó. Esse aqui é a armadura do... Dá pra você colocar aqui, ó. O luvinho do... Do AED aqui. Aqui é tudo mod do AED. Essa... Meio que é uma nuvem que tem aqui. É uma nuvem que tem aqui. Esse aqui é porque eu tô com o mod do AED ativo. Por isso que tem esse negócio ali. Aí, comente também se vocês querem a série do AED. Tô fazendo a série do My Creators aqui. Vou fazer uma série do AED com uns colegas meus. Comente aí. Bom, agora o que a gente precisa fazer é... Acho que esse tamanho tá bom, né? Deixa eu só arrumar o teto aqui. Vou fazer um teto mais... Um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho... Senão fica muito baixo. Bom, gente. Essa série aqui do Venom, igual eu falei. Eu vou tentar... É... Fazer essa série... Parecida com a do Venom. Porém, diferente. Um pouco mais moderno. Sempre com aquela essência de 2013 e 2012, né? Sempre tentando manter aquela essência, né? Que o Mine tinha. Tá de noite. Beleza. Vou colocar mais umas tochas aqui. Eu acho que esse tamanho, por enquanto, tá bom. Depois, se eu quiser, eu... Aumento mais. Na nossa casa. Conforme o tempo vai passando, vai evoluindo. Nossa, eu vou colocar essas... Vamos colocar essa terra aqui. Depois eu vou colocar a pedra lisa ali. Pra derreter ali. Tá, eu vou fazer um baú aqui. Ah, tá. Tem madeira. Eu achei que tava faltando. Mas dá pra fazer o baú já. Beleza. Vamos aqui. Beleza. Fazer o baú pra guardar as coisas. Nossos itens, né? É... Vamos guardar aqui... Alguns itens. Uma terra eu vou jogar fora depois. Esse aqui eu vou descartar. Esse aqui também... Sementes. Talvez... Tá. Vou guardar. Talvez a gente precise depois. Essa espada também eu vou guardar. Pá também. Beleza. E agora a gente precisa só de... Pera aí que eu vou comer. Agora a gente só precisa de todas as ovelhas, né? Fazer a cama. Como é que a gente vai dormir? Tem que ver se vai achar depois. Esse bioma aqui eu não vi ovelha até agora. Ah, o que é que é... Isso aqui é o... O que é isso? Isso é o... Os panda? Os panda aqui? É um panda, mano. Acho que é um panda. Deixa eu ver. Mano, mano. Que bonitinho, mano. Tem como domesticar ele, velho? Tem os panda já no Minecraft. Mas é um os panda diferente. Ah, mano. Olha isso, mano. Que bonitinho ele sentado, velho. Ah, mano. Não tem como, tipo, domesticar ele, não? Deixa eu ver se ele aceita a carne. Deixa eu ver. Vou jogar pra ele. Será que ele pega? Pega? Ele não pega, mano. Acho que não dá pra domesticar ele. Deixa eu ver se tem outro bicho aqui. Nossa, tem muitos panda aqui. Olha o zumbi ali. Olha o zumbi e o ender, velho. Olha o mano. Tem que achar ou ver, né? O problema é que... Não sei onde que tem, mano. A gente vai ter que dar uma procurada. Talvez no próximo episódio aí. Deixa muito like aí. Se vocês querem mais episódio de uma coisa, beleza? Deixa muito like aí. Se vocês estão gostando. Se vocês não estiverem gostando, comente aí. Que daí eu paro com a série, beleza? Mas se vocês estiverem gostando, comente aí. Se vocês quiserem também fazer uma crítica aí construtiva. Oh, tá precisando melhorar isso. Tá precisando melhorar aquilo na série. Aí eu vou ver seu comentário e vou melhorar a série, beleza? Eu tô procurando ovelha, mano. Nada da ovelha. Nada. Ó o... O búfalo. Ó. Deixa eu ver. Aí eu tenho como fazer a armadura com o couro. O couro da capele dele. Tem como fazer a armadura com... Aí. Ó. Ele quase veio me atacar, mano. Abóbora. Abóbora. Vou pegar abóbora. Abóbora dá pra gente fazer um... Uma torta. A gente comer depois. É bom. Acho que tá bom já. Bom, vou procurar aqui a... A ovelha, né? Essa casa tá lá, né? A nossa casa lá. Bom. Vamos procurar a ovelha, né? Tentar achar, né? Se... Se não conseguir achar nesse... Primeiro episódio, eu... No segundo episódio, eu... Já vou ter a cama, já. Próximo episódio, já... Tomara que tenha a cama, né? O que que tem... Ah, tá. Vamos ver o... Filhotinho. Mano, eu amo muito esse mod do McCrates, velho. Eu gosto muito desse mod. Adiciona, mano. Muita coisa. Muito... Muito bicho, velho. Adiciona o monstro também. Adiciona o ogro. Adiciona... Ah, mano. Aí, mosquito. Ó, mosquito. Mosquito, né? É mosquito, ó. Acho que é mosquito. Não, não, não. É mosquito não, velho. Acho que isso é vagalume. É vagalume lá. Tem um negócio verde ali, ó. É vagalume. Tá parecendo vagalume, mano. É o barulho parecendo de mosquito, sei lá. Cadê a ovelha, mano? Sumiu a ovelha, velho. Não tem ovelha aqui, velho. Meu Deus, mano. Onde que tá a ovelha? Cadê as vacas? As vacas sumiram tudo também. Sumiram, mano. Os bichos... Cadê os bichos, velho? Tipo... Mano, a gente tá num biome que devia ter animal, né? Mas... Oi. Vamos matar o elefante. Vamos ver o que ele vai dropar pra gente. Nossa, ele bugou, velho. Nossa, ele ataca. Peraí. Nossa, ele tá bugado aqui, velho. Ah, dropou o couro. Beleza. Dá pra gente fazer a armadura. Foi mal o elefante. Eu não queria matar a senhora, mas eu tive que ir... Não tinha escolha, velho. Fazer a armadura, né? Não tive escolha, mano. Tive que matar o elefantinho, velho. Não é possível. Cadê a ovelha? Não é possível. Tem mais... Olha lá. Monstro tem, né? Agora... Ovelha não. Olha lá. Tem galinha aqui, ó. Ó, vamos ver. Aqui costuma spawnar... Tem spawn de ovelha. Vamos pegar a galinha aqui, né? Ah, boa. Peraí. Peraí. Vem cá. Vem cá, penosa. Vem, penosa. 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá também. Vem cá também. Penosa. Matei a penosa. Ó, ó, ó. Valeu, me ajudou. Me ajudou. Valeu. Beleza. Vila. Hum, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vila é sempre bom. Sempre bom. Se tiver ferreiro... Aqui, ó. Trigo. Trigo. Pelo menos a gente vai passar fome. Por enquanto. Vamos ver. Ó. Pegar só as que já estão... Ó, acabou de... Nossa. Ó o ferreiro. Nice. Very nice. Temos ali o ferreiro. Nossa, cenoura. Boa também. Boa. Nossa, meu. Tá cheio aqui, ó. Batata. Aqui, ó. Ferreiro. Vamos ver o que que... Tomara que tenha dima aqui, véi. Nossa. Que que eu falei? Dima logo de cara, véi. Boa. Ó lá. Ó lá. Armadura de ferro. Faltou agora só o peitoral. E o capacete. Nossa, eu vou marcar essa vila aqui, véi. Pera aí. Vou marcar essa vila com certeza. Primeira vila que a gente acha. Bom. Beleza. A gente pode também morar aqui, né? Também depois... Não, tipo morar, mas tipo... Morar tipo na vila e expandir mais ela, né? Depois. Só não tem cama, né? Ah, eu esqueci, véi. Que eu tô na 1.12.2. Porque agora na nova versão do Minecraft, a 1.19.3, já tem cama na... Nas vilas, né? É porque antigamente não tinha, né? É porque eu tô jogando na antiga versão. Porque antigamente não tinha cama. Pode ver. Se fosse na 1.19.3, teria um monte de cama. Um monte de cama dentro das casas. Na vila. Ó, mais trigo aqui pra gente. E os village... Esse troca? Esse troca, troca. Ele troca, vamos ver. Ah, mas a gente não tem o couro, né? Não dá pra trocar. Ele troca com esmeralda. Esmeralda. Depois ele dá uma calça de couro. Não tem nada de interessante aí, véi. Nossa, o tamanho... Oi? Bugadaço, véi. Será que tem a dungeon aqui, mano? Costuma ter dungeon debaixo de vila, né? As dungeon. Vou... Uma caverna aqui pra gente explorar... Será que tem uma caverna? Isso aqui é uma caverna? Não, não. É uma caverna? Mano, é interessante isso aqui. Ó, vou pegar carvão aqui. Tem carvão aqui, hein? Interessante, mano. Depois eu vou... Explorar mais essa caverna aqui, véi. Deve ter muita coisa aqui pra gente poder explorar. Pode ser que a gente encontre uma ravina. Talvez. Ou tá precisando de comer, mano? Pera aí. Aí, boa. Ó o passarinho. Mano, o... Igual o mod do... O mod do meu creators, ele dá uma vida no jogo, né? Ele dá uma outra vida. O Minecraft, ele fica mais vivo, né? Esse mod do meu creators. Ah, igual esse passarinho encantando. Nossa, ferro! Nice! Very nice! Conseguimos o ferro. Conseguimos, mano. Nossa, tem muito ferro aqui. Vamos ver. Vamos ver. Bom. Nossa, mais ferro aqui. Deixa eu ver. Não, não tem mais, não. Mas conseguimos 7 minérios de ferro. Tá bom demais, ó. De começo, assim, logo de cara... Mano, o que que tem aqui? Mano, costuma ter dima aqui, velho. Deixa eu ver. Se bem que a gente tá na camada... Não dá nem pra ver ali, velho. Camada que a gente tá 142. Será que é isso? 57. Agora eu não tô sabendo, velho. Ó o ferro aqui, ó. Mano, tem muita coisa aqui, velho. Eu vou explorar isso aqui depois, no próximo episódio aí. Explorar isso aqui, velho. Deve ter muita coisa aqui. Tem coisa aqui nessa caverna. Vou pegar carvão aqui, né? Pra gente poder fazer a tocha, né? Bom, a cama parece que vai ficar pro próximo episódio, né? Que, nossa, movendo até agora. Eu acho que vai ter que ser pro próximo episódio, hein, mano? Infelizmente, mano. Bom. Ai! Que isso? Esqueleto onde? Onde tem esqueleto? Ah, sai. Sai, sai. 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 Sai, maldito. Ah, mano. Você é louco, velho. Eu já ia morrer aqui, já, velho. Nossa, tem muita coisa aqui, velho. Eu tô falando. Tem coisa nessa caverna. Tem ferro ali em cima. E tem ferro aqui em cima, velho. Ó. A lava aqui é foda, velho. Pera aí. Nossa, a lava aqui é difícil. Pera aí. Complicado, velho. Complicado, velho. Comente de queimar aqui, velho. Pelo menos tem ferro aqui, ó. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Mano, que bicho é esse? Comente aí, que bicho é... Ai, que corpo aqui! Nossa, velho. Ah, mano. Depois eu exploro isso aqui, velho. Eu tô sentindo que eu vou morrer, velho. A gente não tá com todas as armaduras ainda. Vambora pra casa, velho. Bom, pessoal. Voltei. Já tô aqui na nossa casa. Acabei de chegar. Bom. Vou guardar aqui nossos minérios aqui. Vou esquentar aqui os ferros que a gente pegou. Bom. A gente vai finalizar... Acho que eu vou finalizar esse episódio por aqui. Bom, acho que eu vou finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Primeiro episódio da nossa série Mock Rates, beleza? Então, deixe muito like. Comente aí se você tá gostando da nossa série no Mock Rates, beleza? Então, até a próxima. Deixe muito like. Compartilhe. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.